Esta exposição tem o apoio de NCA Clinic, Rodrigo Ruas Beauty Hat, Ótica Estilos, Maristela Joias, LVF Imóveis, TV Channel Network. Música Ao som da bela canção de Yanni Greatest Hits, Best of Yanni Collection, Best Instrumental Piano Music, Minha alma flutua por alguns instantes, como se saísse do meu corpo cada vez que ouço as vozes angelicais do coral. É tudo tão lindo, uma magia que nos envolve, de tal maneira que nos deixa frágeis e ao mesmo tempo leves. A sintonia entre minha alma e o universo parece tão comum que, nessa imensidão de sentimento e levitando, me perco numa chuva de orvalhos que me molham sensivelmente e, por todos os lugares onde cai, forma gotículas bem assim, o meu coração despedaçado. É um cenário de filme, de romance, que me faz viajar até amada. Uma sensação de amor sem fim, além de todas as vidas. Amor que enraizou dentro do meu peito. Qual destino seria esse que regressa ao tempo e traz para o presente lembranças e imagens que nunca foram apagadas da memória? Um sorriso angelical que encantou, um olhar que enfeitiçou, um gesto de carinho que transbordou. Duas vidas ceifadas e separadas pelo capricho dos deuses, que não aceitam perder suas musas para os mensageiros do amor. Poetas que amam ensandecidamente. Almas gêmeas caminham em direções opostas, marcando o caminho com lágrimas de sofrimento e solidão, mas nunca desistem da procura da sua outra metade. É algo divino que, nessas idas e vindas, o amor se impumbe de unir. Almas que o tempo, em sua bondade, concede a oportunidade do reencontro. Almas que, em algum momento, no olhar se encontram. E hoje, a velho e cansado coração, já não bate tão forte, mas bate. Quase para a de emoção. E a felicidade que chega sem avisar, querendo nos surpreender, nos eleva à plenitude do amor perfeito. Amor que não se mede, amor que não segue regras, amor que não tem medo do amanhã, amor que protege, que acalenta, amor de almas errantes, que navegam pelo infinito, como se tivessem num barquinho em alto mar. Nem a grande tempestade, nem os vultos dos espíritos que amedrontam na escuridão do mar, nem os ecos dos gritos das almas, que se perderam nessa longevidade, nem nada poderá destruir um amor tão verdadeiro. Almas que nascem para o amor, almas prometidas, são límpidas e cristalinas, vivem constantemente na magia do sentimento, envolvidas em auréolas, e nesse belo resplendor, se amam, se entregam nesse desejo, que vem de outros mundos e que, em nossa imperfeição, somos incapazes de compreender. Ah, que maravilha! O poeta ter o dom de ver, mesmo sem ter olhos para enxergar, de sentir, mesmo sem ter o toque da amada, de amar, mesmo à distância, pois, a cada sensação de prazer, o amor invade o coração. É apaixonante e delirante viajar nessas emoções, que transformam os sonhos em realidade como num toque de magia, libertando a paloma branca a chegar até a amada e levar a seguinte mensagem. O tempo um dia foi muito cruel, nos separando cada um para um lado, mas, esse mesmo tempo, também um dia se redimiu, se arrependeu e nos prometeu o céu. Ah, tempo, seu malvado! Agora se entristece com a amada partindo. Eu te peço, volte, tempo, e pare no nosso primeiro momento. Assim não haverá mais dor, solidão e saudade, nem despedida. Eu te peço, volte, tempo, e saudade, nem despedida. Eu te peço, volte, tempo, e saudade, nem despedida. E aí Legenda Adriana Zanotto